A Academia Paulista de Letras está em júbilo porque elegeu o presidente Michel Temer para uma das cadeiras que estavam vagas, então nós estamos muito alegres, muito contentes porque hoje temos um intelectual, um estadista ao nosso lado e essa é a nossa grande alegria de hoje. Eu tive duas alegrias no dia de hoje, uma primeira naturalmente ser eleito membro dessa confraria extraordinária que é a Academia Paulista de Letras, eu que lá nos meus 16 anos sonhava com a hipótese um dia tornar-me escritor depois escrevi alguns livros técnicos, ousei escrever um livro de poemas e outros tantos livros que escrevi e hoje a primeira alegria foi ter sido eleito. A segunda alegria é recebermos aquilo, receber o presidente Naline e o embaixador Rubens, o nosso médico Alubitay, o Sinésio, meu colega de faculdade, o Xalita, meu velho amigo que é o Láberto Marcelo, a Luciana, minha filha, né? Recebê-los aqui para naturalmente... e agora, vamos lá, 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 vamos lá